O Brasil é o terceiro maior produtor de resíduos sólidos no planeta. Cada brasileiro gera, em média, um pouco mais de um quilo de lixo por dia. E quase metade desse lixo ainda vai para lixões a céu aberto. Para tratar melhor do problema, foi sancionada em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei que procura fazer com que todos os envolvidos, governos, empresas e cidadãos, assumam suas responsabilidades e deem destinação correta ao lixo. Como a indústria pode fazer a sua parte? O primeiro passo é criar embalagens e produtos com materiais menos poluentes e um design que facilite o reuso e diminua os resíduos. Esses produtos da indústria vão parar na casa do consumidor. Ele pode reduzir a produção de lixo, dando preferência a embalagens menores e reaproveitáveis, trocando sacolas plásticas por recicláveis, separando corretamente o lixo e evitando sujar as ruas. O lixo produzido pelo consumidor é coletado pelo poder público, que deve zelar pela separação correta para reaproveitamento pelos catadores e pela indústria. A parte orgânica do lixo cheira mal e atrai insetos e outros animais, mas tem valor econômico. Nas usinas de compostagem, ela pode ser transformada em adubo para lavouras e parques. O lixo que sobra depois do reuso e da reciclagem pode ser queimado em usinas de geração de eletricidade. Filtros controlam a poluição atmosférica. Depois de todo esse processo, ainda resta 10% do lixo, em forma de cinzas. Elas podem ser usadas na pavimentação das ruas. Os rejeitos que não podem ser aproveitados devem ser mandados para aterros sanitários controlados, em que uma manta evita a contaminação do solo, do ar e da água. Esse lixo libera gás metano, que também pode ser usado para produzir energia elétrica. O chorume, líquido muito poluente gerado pelo lixo, deve ser tratado como esgoto. Se todos fizessem sua parte, os lixões seriam coisa do passado no Brasil. O debate continua e é o tema da edição deste mês da Revista em Discussão. Legenda Adriana Zanotto